Cristina Ferreira, quer roubar Tânia Ribas de apresentadora pode estar a caminho da TVI. Uma troca de canal bombástica pode estar a caminho. Já imaginou Tânia Ribas de Oliveira na TVI? Pois é. Cristina Ferreira já, pelo menos há rumores que a diretora de entretimento e ficção da Estação de Que Luz de Baixo tem esse desejo. Segundo o site Flash, a apresentadora do Big Brother, desafia o final, de 44 anos. Não se coíbe de aplaudir as qualidades da anfitriã do formato A Nossa Tarde. De 45, que é uma das mais acarinhadas pelo público português, e já se agredou. Junto de alguns amigos, que quer que a colega troque a RTP1, onde permanece desde 1999. Para saltar para a TVI, a Cristina gosta muito da Tânia. As duas começaram quase ao mesmo tempo. Respeitam-se e apreciam-se, disse uma fonte. A pensar já na reentreia televisiva, este poderá ser um dos grandes trunfos de Cristina Ferreira para o futuro da Estação de Que Luz de Baixo. Até porque que o contrato de Tânia Ribas de Oliveira na RTP1 cessa em setembro. Mas a diretora de Entretimento e Ficção da TVI pode enfrentar um obstáculo, José Fragoso. O diretor de Programas da Estação Pública, responsável por dar a comunicadora ao seu primeiro programa solo, tem o desejo de a manter no canal. Ainda assim, esta não terá sido a primeira vez que a TVI faz uma tentativa de retirar a apresentadora da concorrência. Em 2018, Tânia Ribas de Oliveira foi apontada como uma possibilidade para substituir a própria Cristina Ferreira. Será que a patroa da TVI vai conseguir convencer a colega da mesma geração? As conversações Para já, mantém-se no segredo dos deuses. Percorra a fotogaloria e veja as imagens de Cristina Ferreira e Tânia Ribas de Oliveira que preparamos para si. Para já, mantém-se no segredo dos deuses. Para já, mantém-se no segredo dos deuses.